Você vai conhecer agora um delivery diferente, é a entrega de livros. É um serviço disponibilizado pelo Instituto Ziminas, que já existe há 18 anos, mas ganhou força durante a pandemia do novo coronavírus. Basta ligar e pedir o seu livro, que o Motoboy Literário leva até você. Biblioteca Central de Ideias Lívia, bom dia. Oi, Maria Amélia, tudo bem? Sim, tudo sobre o amor? Está disponível sim, tá bom? Vou agendar aqui o delivery para vocês. Após os pedidos, os livros são separados cuidadosamente, embalados e etiquetados. Quem leva os livros é o Vinícius. Antes de sair, ele dá uma conferida nas rotas de entrega e organiza os livros no baú. E lá vai ele, levando na garupa, encomendas valiosas em conhecimento e cultura. Aqui é um tipo de serviço que os clientes estão esperando a todo momento ali pela entrega do seu livro, né? Eu entrego geralmente conhecimento para as pessoas, às vezes é uma diversão para uma criança que poderia estar no videogame, no celular, e pode estar lendo um livro. A Biblioteca Central de Ideias do Instituto Ziminas existe há 18 anos. Conta com aproximadamente 6 mil títulos. Mas foi durante a pandemia de 2020 que o delivery de livros surgiu. A ideia cresceu tanto que nunca mais parou. Assim como hoje a gente recebe tudo em casa, a gente teve a ideia também de levar os livros até a casa das pessoas. E a gente viu que é muito mais do que só entregar livro. É uma forma de dar acesso às pessoas ao que tem aqui. O percurso do motoboy literário é de aproximadamente 80 quilômetros. São entregues uma média de 15 livros. E o melhor de tudo, totalmente gratuito. Lembra do pedido feito lá no início da nossa reportagem? O livro chegou direitinho à casa da Maria Amélia. No sofá de casa é onde ela gosta de ler os romances. Disse que chegou a ficar preocupada quando perdeu o acesso à biblioteca durante a pandemia. Eu estou simplesmente maravilhada com esse serviço. Porque eu não tenho a disponibilidade lá na biblioteca. Se bem que eu acho que você ir lá na biblioteca é melhor ainda que você ver todos os livros, as possibilidades que lá tem. Mas você não podendo ir, você toda terça-feira você tem esse serviço que te deixa o livro. Terça-feira que vem ele busca. E o rapaz é uma simpatia. Então eu assim, achei fantástico isso. Quem teve essa ideia merece aplausos e mais aplausos. O delivery de livros atende Patinga, Coronel Fabriciano, Timóteo e Santana do Paraíso. Para ter acesso ao serviço é preciso ser sócio da biblioteca e fazer a reserva com antecedência. E o melhor de tudo isso, sem pagar nada. Muitas vezes a pessoa não vem à biblioteca física por alguma limitação de locomoção, alguma dificuldade de pegar um transporte e chegar até aqui. Não posso pagar uma passagem para ir. Então o delivery democratiza. Ele é totalmente gratuito. Toda terça-feira esse motoboy entrega e busca de volta, caso a pessoa queira, o livro em casa ou no trabalho, onde for mais cômodo para as pessoas. Todo o acervo da Biblioteca Central de Ideias está cadastrado para consulta e reserva no site usiminas.phl.bib.br. O delivery também pode ser solicitado pelos telefones 31 3824 3849 e o WhatsApp 31 98437 3330. Ou pelo e-mail bibliotecacentraldeideias.com de terça-feira a sábado, de meio-dia às 8 horas da noite.